Tribunal Federal da 4ª Região reduz a pena e concede prisão domiciliar ao ex-ministro António Palocci após delação. Guerra de quadrilhas em porta de supermercado deixa dois mortos em Porto Alegre. OP faz operação em comunidade no Rio de Janeiro depois do assassinato de um major que investigava traficantes. Esquema de tráfico de drogas usava aplicativo de mensagens e motoboys e era comandado de dentro da cadeia no Rio Grande do Sul. O Banco Central muda a regra para compra de dólar com cartão de crédito. Exclusivo. Documentos mostram que voo da Chapecoense não tinha seguro para voar para a Colômbia. Dois anos depois da tragédia, famílias ainda esperam indenização. Anunciados mais três ministros do governo Bolsonaro. Já são 19 ministérios com os indicados para o desenvolvimento regional, turismo e cidadania. O Brasil desiste de sediar a conferência da ONU sobre o clima por recomendação do presidente eleito. Cientista chinês suspende a pesquisa com bebês geneticamente modificados depois de reação negativa. Boi escapa de abate na Austrália por ser grande demais. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma operação policial prendeu três suspeitos e apreendeu cocaína, crack, maconha na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. A polícia vasculhou hotéis da região, conhecida pelo fluxo constante de usuários de drogas, à luz do dia, no meio da rua. O batalhão de operações especiais está no Morro do Dendê, no Rio de Janeiro, para tentar prender os assassinos e o major da polícia militar. A suspeita é de que um dos maiores traficantes do estado do Rio tenha envolvimento neste crime. Durante o... Um tiroteio em um supermercado de Porto Alegre causou pânico entre os clientes que ficaram no meio do fogo cruzado. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. A polícia tenta desvendar uma morte misteriosa na zona leste de São Paulo. Um homem de 32 anos foi encontrado na rua, enforcado com o cadarço de um sapato. Nossa família está despedaçada. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja a seguir. Bolsonaro anuncia mais três ministros e o número de pastas chega a 19. O Tribunal Federal da Quarta Região reduz a pena de Antônio Palocci e concede prisão domiciliar ao ex-ministro. Você vai ver já, já. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que decidirá se o indulto de Natal assinado pelo presidente Michel Temer terá validade. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, disse que o decreto tem um efeito devastador. O ex-ministro Antônio Palocci poderá cumprir a pena em regime domiciliar semiaberto. A justiça reduziu a sentença pela metade para nove anos e dez dias e concedeu o benefício da prisão domiciliar com base na delação premiada. Os desembargadores da oitava turma do TRF4 de Porto Alegre determinaram também o monitoramento com tornozeleira eletrônica. Com essa decisão, Palocci poderá trabalhar durante o dia, mas terá que passar as noites e também os fins de semana em casa. O ex-ministro está preso desde setembro de 2016 na sede da Polícia Federal em Curitiba. Palocci foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Quase dois anos após os massacres em presídios do Norte e Nordeste, que resultaram na morte de 126 detentos, pouca coisa mudou nas prisões de Manaus, Boa Vista e Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. É o que aponta o relatório do órgão de prevenção e combate à tortura do Ministério dos Direitos Humanos, divulgado hoje. O governo do Rio Grande do Norte diz que o relatório tem incorreções e prévios juízos de valor ao apontar suposta prática de tortura na penitenciária estadual de Alcaçuz. Diz ainda que não compactua ou aceita qualquer prática fora da lei de execuções penais. Os governos do Amazonas e de Roraima não se pronunciaram. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou hoje os titulares de mais três ministérios, Cidadania, Turismo e Desenvolvimento Regional. O novo governo já tem, assim, 19 ministros definidos. Um cientista chinês que afirma ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados, suspendeu os testes após a repercussão negativa do caso. No próximo bloco, o avião que caiu com a delegação da Chapecoense não tinha seguro para voar para a Colômbia. Um boi de quase dois metros de altura escapa do abate porque é grande demais. A tragédia com o avião que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana completa dois anos. O repórter Andrei Rosseto está em Chapecó. Andrei, boa noite. Quais as manifestações estão previstas para hoje à noite? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. As homenagens vão começar pouco antes da meia-noite, horário em que o avião caiu nas montanhas colombianas. De forma simbólica, um feixe de luz será direcionado ao céu no centro da Arena Condá, aqui ao lado. Durante o dia, amanhã, quinta-feira, as portas da Arena Condá vão ficar abertas para receber visitantes. Às nove horas da noite, aqui onde eu estou agora, uma espécie de memorial às vítimas do acidente, vai acontecer um culto ecumênico. Dois anos após o acidente, as famílias não receberam indenização das seguradoras. O SBT Brasil teve acesso com exclusividade a documentos que mostram a negociação para baixar o valor do seguro da Lamia. O contrato final proibia que o avião voasse para a Colômbia. Veja na reportagem feita por mim e pela produtora Ingrid Oliveira. A corretora Aon afirmou que não irá se manifestar. Loredana Alba Sete e os órgãos de fiscalização da aviação civil da Colômbia e da Bolívia não retornaram às nossas tentativas de contato. A Secretaria da Fazenda e o Ministério Público fizeram uma operação contra a sonegação fiscal em São Paulo. As fraudes por falta de pagamento do ICMS geraram um prejuízo de 45 milhões de reais. A Pires do Rio nega que tenha praticado o ato ilícito e disse que está à disposição do fisco para esclarecimentos. A Agência Nacional do Petróleo decidiu cobrar das distribuidoras explicações sobre o não repasse da queda no preço dos combustíveis. A Associação Nacional das Distribuidoras e a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis não irão se posicionar. A Agência Nacional do Petróleo ainda não definiu as medidas que deverá tomar no fim do prazo de 15 dias. A Argentina receberá a partir de sexta-feira a cúpula do G20 que reúne os líderes das principais economias do mundo. Patrícia Vasconcelos. O Brasil desistiu de sediar a Conferência do Clima da ONU marcada para novembro de 2019. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que recomendou que o evento não fosse realizado devido ao alto custo e para preservar a soberania nacional. Agora, outras notícias pelo mundo. Até agora, menos de 10% dos profissionais convocados para substituir os cubanos que saíram do programa Mais Médicos se apresentaram para trabalhar. O prazo termina em 14 de dezembro. Mudanças nas normas do cartão de crédito. A partir de 2020, o turista vai saber quanto vai pagar pelo produto na hora da compra. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.